Não é 60 nem 150, nós temos que ter trafegabilidade em todas as calçadas, no mínimo, inclusive atravessar as ruas, controle de trânsito, etc. Agora, gente, eu insisto no seguinte detalhe, eu fui diretor e presidente da Copel, fui diretor da UPS, fui consultor lá da prefeitura de Blumenau, quando fizeram o programa Século XXI, e trabalhei com indústrias e consultorias internacionais. Eu posso dizer para vocês o seguinte, uma vez caracterizada a condição do passeio da calçada de ser faixa de servidão das concessionárias, passa a ser obrigação delas participar do custo de manutenção e reforma das calçadas. Quer dizer, é muita ingenuidade da prefeitura, é suprema ingenuidade achar que o assunto do passeio é exclusivo da prefeitura. Segundo, um grande projeto, um grande projeto, e será um grande projeto reformar a cidade, tem dinheiro fácil. Quer dizer, nem o BNDES não vai vir aqui para financiar 100 metros de calçada, você não faz. Agora, 100 quilômetros, 200, 500, aí sim, aí compensa o custo operacional do banco para financiar. E sem falar de bancos internacionais na área social, vamos dizer assim. Então, a luta, a notícia que o Ricardo deu, ela merece algo que nós esquecemos. Um aplauso, gente, forte para a deputada Gabrile. Um aplauso. Como é bom a gente saber que isso acontece, né? Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Obrigada.